Hora de nós encontrarmos o imóvel dos nossos sonhos com Silvia Canabarro. Silvia, hoje, tu caprichou no imóvel, né? O que que tu trouxesse? E aí, Carmen, hoje eu trouxe um imóvel bem especial para o teu público, para ele poder assistir. Eu considero que morar bem tem que ter dois atributos bem importantes, que é conforto e privacidade. Sem dúvida. E esse apartamento, que é um por andar, no bairro Petrópolis, que é um bairro muito procurado, né? Ele oferece ao cliente esses dois atributos importantes. E Petrópolis é um bairro super gostoso de morar. Muito arborizado, né? E esse apartamento, ele tem uma característica super boa, que é um por andar, que também nos dá muita privacidade. Sem dúvida. Ele tem três suítes, três vagas de garagem. Que maravilha, hein? Um andar alto e, sobretudo, com uma vista perene, que também é um item super bom. Bom, é realmente um presente para quem compra. Sem dúvida. E o maior presente desse imóvel é que ele está pronto. Ele foi todo feito por arquiteto. Projeto de iluminação, as três suítes decoradas, a parte social toda pronta. Temos uma sacada aberta, que hoje a maioria do pessoal fecha, né? Então, temos uma sacada aberta, três vagas de garagem. Então, é assim, se alguém estiver nos assistindo, estiver procurando um imóvel, que é só levar a malinha, e que ele está completamente pronto. Esse é o imóvel na rua Bagé, que é uma rua super arborizada. Não, e o bacana é que a gente quer, hoje em dia, todo mundo procura por uma varanda, a maioria das pessoas acaba fechando as sacadas. Não sei nem porquê, não é, Silvio? É. Porque tu ter uma área aberta também em casa, é muito gostoso, né? E carne, outra coisa, com churrasqueira e lareira. O que a gente quer mais? É. Então, é só ligar para 99711414, que eu vou poder atendê-los com o maior prazer e mostrar esse e outros imóveis muito interessantes. Silvia, e se algum dos nossos telespectadores tiver algum imóvel para vender também, pode te procurar? É, só me chamar, com certeza. Além de corretora, também sou avaliadora de imóveis. Caso o cliente não tenha ainda um valor já colocado no seu imóvel, eu vou ajudá-lo a fazer essa avaliação, sem custo nenhum. E para quem não assistiu o programa na semana passada, que foi quando a Silvia estreou, a Silvia é minha irmã, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, porque ela é uma profissional, ó, incrível. Obrigada, Carmen, mais uma vez, então. Semana que vem, eu te espero. Um outro imóvel bem interessante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.